É um prazer ter você aqui, primeiro assim, a gente acabou dando tudo certo, né, porque a gente vai fazer um evento junto, e coincidiu aí de você estar aqui no Rio de Janeiro antes da gente ir pra São Paulo, que é seu lugar de origem, né, você mora em São Paulo. Nasci de criada. Não sei se você nasceu, mas enfim, você mora lá, e a gente tá aproveitando aqui pra fazer, pra aproveitar essa conversa, né, inclusive colocar um olhar mais feminino também nessa conversa, eu trago muita gente do universo masculino, da luta, né, e eu acho muito importante, né, essa harmonia e essa visão feminina também, e eu acho que você é uma grande guerreira aí, um pouco que eu sei da sua vida, né, mas eu acho que você segue um caminho ali muito legal de vida e com certeza inspira muitas pessoas. Então, muito obrigado pelo primeiro, por ter aceito o convite, não só de estar aqui no podcast, mas de estar com a gente lá na experiência de Ubatuba, né, que eu acho que é uma experiência incrível, principalmente pras pessoas que participam, né, cara, e vivenciam aquilo ali, aquela troca, mas pelo seu tempo de estar aqui, enfim, e contando um pouquinho da sua história. Ah, tô super feliz, tô super feliz pelo convite do casal seu e da Má. Eu acho que veio na melhor hora, assim, as coisas, elas acontecem exatamente na hora que elas têm que acontecer. porque eu comecei a misturar muito esse universo do jiu-jitsu e do yoga e aí apareceu vocês dois. Então, eu tô com uma expectativa muito alta pro nosso fim de semana, as pessoas que vão são incríveis, são pessoas que eu já conheço há um tempo e, enfim, são pessoas muito maravilhosas. E eu acho muito interessante o trabalho que vocês dois fazem como indivíduos, mas também como casal, essa parceria eu acho muito bonita. E o que eu puder fazer pra somar, eu farei. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que legal também assim, né, porque cada evento, cada edição que a gente faz tem suas particularidades, né. A gente já fez sozinho e a gente tem chamado muitos convidados e eu tenho também chamado muita gente do jiu-jitsu, mas sempre com um pouco com esse olhar, né, assim, um pouco mais aberto, né, de trazer uma visão até mais madura, como a gente tava conversando aqui do jiu-jitsu, né, e passar pras pessoas que muitas pessoas ali não tiveram ainda experiência, né, a gente vê isso, né, e olha com um certo receio, né. Até por não conhecer a fundo o que que é. E às vezes a imagem que chega pras pessoas é que o jiu-jitsu é uma coisa muito violenta, enfim. Então, a gente acaba trazendo pessoas que ajudam, né. A desmistificar, né. Muito, né. E como eu falei também, pessoas diferentes, assim, gerações diferentes, com visões diferentes. Então, acho que isso também vai ampliando o nível de conhecimento. Eu tô aprendendo muito com tudo isso, né, com essa vivência, né, com esse projeto e como tá recebendo, como tô recebendo você aqui. Então, assim, cada conversa dessa é um aprendizado incrível, né. A gente tá podendo abrir isso pras pessoas, deixar aberto, eternizar essa conversa. Então, é... É, eu acho que quem só fala e não escuta não absorve muita coisa. Exatamente. E também nem passa muita coisa, né. A gente fica na função de ouvinte e palestrante, né. Sim. As duas funções. É, eu... Cara, eu tô achando, assim, uma fase muito boa de juntar esses dois mundos, sabe. Eu nunca imaginei... Não sei se você sabe, mas a gente começou em São Paulo, né, junto com o Russo, um grupo feminino. Ah, é? Vocês fizeram um grupo mais específico de feminino. É só o treino feminino. E, vai, desse ano pra cá, a gente tem mais de 20 meninas. Legal. No tatame. Três vezes na semana. Era, começou uma vez. Daí eram, tipo, cinco meninas. Daí, depois foi indo mais gente. Aí, pô, vamos tentar outros horários. Vamos... A gente quer treinar mais. Aí, a gente foi encontrando os lugares, porque é difícil conseguir juntar os dois, né. Tem muitas questões que, quando eu fiquei realmente ciente das complicações de juntar no tatame o que o marido de uma vai pensar, o que a mulher do outro vai pensar, vai treinar, não vai. Assim, foram tantas coisas que, de uma certa forma, eu fico feliz que não fazem parte do meu universo, sabe. Mas, a gente tá ali pra receber todo mundo e também não quer atrapalhar uma dinâmica que tá dando certo, que é o treino masculino. E aí, a gente foi encontrando o nosso lugar. E aí, agora a gente tem três dias na semana fixo. Seis da manhã. E a gente já é mais de 20 mulheres no tatame. Muito legal. Em cinco meses. Muito legal. E muito legal ter você como representante também disso. Porque, a gente tava conversando aqui antes, o teu background, né, assim, dentro da tua família. Você tem pai faixa preta e irmão faixa preta, né. Então, assim, o jiu-jitsu tava ali do teu lado o tempo inteiro, né. Mas, como você falou, agora que despertou nessa vontade que você também teve o contato e começou a praticar e entender um pouco melhor dessa arte incrível que é o jiu-jitsu, né. É, eu sempre vi o jiu-jitsu como um momento dos dois, né, juntos. Porque meu irmão, ele começou a fazer jiu-jitsu, ele tinha uns quatro anos de idade, mais ou menos. Começou a ser. E meu pai colocou ele pra fazer jiu-jitsu justamente pra deixar ele engrossado, casca grossa. Ele falou, não, vai fazer. Porque meu pai já fazia jiu-jitsu. É um amigo dele que pouco sabia da Zona Leste. E ensinou uma coisa ou outra. Ele falou, não, quer saber? Eu vou fazer. E, desde sempre, ele fez com o Russo. Legal. Ele chegou a pegar bastante tempo junto com o Ryan. Sim. Eu conheci ele quando eu era pequena. Eu ia chorar pra ele falando que meu irmão me bateu quando eu era mais nozinha. Ah, ele me pegou, ele me jogou no chão. Ele paga não sei quantas. Mas eu via, tipo, esse momento como um momento dos dois, assim. Pra mim, era quase que um ritual dos dois, sabe. Porque eles se divertiam muito juntos. E a gente tinha vários momentos. Tanto eu e meu pai, a gente é muito próximo, quanto eu e meu irmão. E também tinha esse lance, né. Eu achava que jiu-jitsu era coisa de homem maluco, assim. Sim. Tipo, eu, graças a Deus, assim, o meu pai, claramente, ele foi pro jiu-jitsu pra canalizar a energia de raiva e de agressividade. Sim. Não arrumar briga, essas coisas. O jiu-jitsu foi perfeito pra ele, pra isso. E o meu irmão, ele já cresceu na filosofia. Então, eu consegui ver o impacto que ser criado nessa filosofia, o que que isso promove no indivíduo, né. Sim. Então, por exemplo, o meu irmão é um cara que nunca chegou bêbado em casa. Que nunca arrumou briga na rua. Ele é um cara extremamente, assim, centrado, focado, profissionalmente, sem vícios. Foi uma coisa, assim, que eu falei, nossa, realmente funcionou. Sim. Fez efeito. Sim. E isso tem, assim, se não 100%, mas 90% a ver com o jiu-jitsu. Mas também era um ambiente muito masculino. Toda vez que eu ia, algumas vezes eu ia em graduação. Quando o meu irmão pegou a preta, eu fui e tal. Foi uma super festa. Mas eu via como um ambiente muito masculino. Porque era isso. Quando eu ia, não tinha nenhuma mulher no tatuami. Se tinha, era uma ou outra e era, assim, sei lá, uma garota que queria competir. Era outro nível, sabe? Você não ia treinar com ela. E, aos poucos, isso foi mudando na minha cabeça por conta do isolamento, da pandemia. Quando eu vi que aquilo podia ser um momento de qualidade de tempo junto, aquilo começou a mudar uma chave na minha cabeça. Eu falei, nossa, é divertido. A gente ficar bem depois e dar uma autoestima, que é, tipo assim... Sim. É muito maravilhoso o que acontece, né? A gente sai se achando embatível. É verdade. Embatível, sério. Eu já levei amigas minhas, assim, que você não tem ideia. Tipo, princesa da princesa da princesa. E aí os comentários, assim, nossa, se agora algum flanelinha vier falar comigo, eu vou falar, não, não vou. Não vou dar nada. Tipo assim, se sentindo super autoconfiante, sabe? Isso é uma coisa que é importante para a mulher, né? A mulher, ela precisa minimamente, se ela cair, ela precisa saber levantar, né? Sim. Ela precisa entender, ela precisa aprender a identificar uma situação de risco. Claro, não para fazer algo, mas para minimamente ter condição de reagir. Ela precisa ter noção de espaço, né? Espacial. Ela precisa entender como que ela pode se movimentar de uma forma inteligente. Porque a mulher, ela não é a mais forte. Ela pode ser a mais inteligente em uma situação de risco. Sim. Então, eu acho que o jiu-jitsu proporciona muito isso. E as meninas estão experienciando isso, assim. Infelizmente, a gente já teve caso de uma aluna nossa. Ela sofreu uma agressão e ela estava fazendo os treinos de jiu-jitsu. E ela falou, cara, se não fosse isso, eu não sei o que ia ter acontecido comigo. Que o cara tentou empurrar ela dentro de uma van. E aí, ela conseguiu cair, ela conseguiu levantar. Ela pensou, tipo, levantar a técnica. Olha para o cara, tipo, olha para ele, sabe? Tenta ver o que ele está, para onde ele está olhando. E aí, ela manteve contato. Ela conseguiu, ela teve... Calma, ela conseguiu correr, entendeu? E você fala, nossa, cara, está muito perto, sabe? A mulher, ela precisa ter ferramenta. Sim. Não é? Total. É, essa força física, realmente, a mulher talvez tenha menos que o homem, né? Mas eu acho, e por isso eu até acho que essa entrada das mulheres no jiu-jitsu é muito importante, inclusive para a arte como um todo, né? Porque a gente está falando de uma arte marcial, né? E quando fala desse universo feminino, acho que a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que o homem, né? E essa sensibilidade, ela é importante, né? Porque a luta, ela não é só física, né? A luta é muita percepção, né? É inteligência emocional, é você ter calma para você tomar as decisões certas, né? E talvez a mulher tenha mais esse sentido, né? Esse tato de saber usar essas ferramentas melhores. O homem é aquele botão de liga e desliga, né? E pega, pega, e não está nem pensando direito o que vai fazer, né? Eu que dou também aula para mulheres, eu sinto que às vezes o entendimento é mais fácil, vai um pouco além sempre, entende algumas coisas que para o homem é mais difícil, o homem está pensando mais no mecânico, né? Da técnica. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que o universo feminino acaba trazendo para o jiu-jitsu, né? E como você mesmo falou ali no começo, essa coisa do masculino e feminino, que é uma coisa que eu acho que dentro do Puro, dentro do nosso projeto, né? Como a Marcele, minha esposa, que foi fundadora junto comigo e que conectou a yoga de uma maneira também muito verdadeira dentro do negócio, é essa polaridade, né? Assim, de você ter o yin e yang do negócio, que eu acho que faz realmente a gente se complementar, né? E passar isso para as pessoas. E por isso que eu acho hoje também a yoga muito importante, né? Para um lutador de jiu-jitsu, né? Para a gente ter esse contato, entender que é uma arte também complementar uma para a outra, assim, né? Acho que faz muito sentido conectar os dois. Acho que hoje a gente vê, inclusive, pessoas cada vez mais entendendo isso. Hoje, lutadores de altíssimo nível praticando yoga porque sabem o benefício que isso traz. E talvez um dos maiores mestres, né? Ou referências que a gente tem no jiu-jitsu foi o cara que primeiro olhou para esse negócio e falou assim, porra, que é o Rickson. E até hoje, ele não tem uma entrevista que eu vejo, assim, dele, que ele não fale do mestre Orlando Cani, né? Que foi o professor dele de yoga, foi o professor dele, o mestre dele de respiração. E como ele valoriza isso, não só na vida dele atlética, né? Ou esportiva, mas no resto da vida, né? E ele passou por momentos difíceis. A gente, na conversa, a gente fala sobre o momento talvez mais difícil da vida de humano, cara, que é perder um filho. E o quanto essas ferramentas são importantes, né? É, você trouxe várias questões que eu acho interessantes. A questão das emoções, principalmente para os homens e para as mulheres, a gente fala, tem aquela coisa que hoje em dia já ninguém mais aguenta ouvir, que é a questão do feminismo, do machismo e tudo mais. Mas, assim, o lado bom disso para a mulher foi que o fato das mulheres serem mais emotivas, ah, isso é mais sentimental e tal. O que isso fez, né? Fez a gente aprender a lidar com emoções. Então, de certa forma, esse é um território que é mais conhecido para a mulher mesmo. Para o homem, o homem praticamente foi privado disso, né? Ele foi privado de entrar em contato com emoções. Então, é uma coisa que ele tem menos prática, né? Então, toda hora que se depara com uma emoção, seja ela muito positiva, que gere muita excitação, que deixe num estado de euforia muito grande, ou uma coisa muito frustrante, muito triste, muito ruim, é difícil. Porque eu sinto uma coisa que eu não estou acostumada a sentir. Então, todo mundo, para todo ser humano, quando você faz algo que você não tem muita prática, você não é o melhor nisso. Sim. Então, você tem que aprender. E quais são as situações da vida, né? Que um homem realmente se coloca e se permite sentir as coisas. Eu acho que se o jiu-jitsu pode proporcionar isso, então é mais uma coisa que é muito incrível. Sim. E que o homem, principalmente, ele deveria entrar mais em contato com isso, em sentir as coisas mesmo. O treino feminino e masculino, a gente vê que é muito diferente, justamente por esse aspecto, sabe? Parece que, assim, falando de uma forma bem generalizada, parece que a mulher, ela conhece muito bem o limite dela, né? Tipo, não precisa ficar se provando, não precisa ficar... Imagina, a gente tem um elástico, não precisa ficar esgarçando o elástico o tempo inteiro, né? Até chegar o momento em que você perde o controle ou que você encontra um nível de resistência tão grande que eles se chocam, né? Sim. E aí fica um clima ruim. Parece que a mulher tem essa noção. Não, não, meu limite é esse. E eu não preciso passar ele, ou eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho isso bem resolvido. E para o homem, isso é mais desafiador, né? Parece que todo treino é uma guerra. Sim. E está todo mundo ali, tipo assim, hoje eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. E aí eles ficam, assim, nessa adrenalina, como se o tatame ali fosse... Sim. É, eu acredito numa tese, inclusive, que eu trabalho muito com marcas, né? Fazendo, inclusive, estudos de marcas. Porque por dentro de uma marca existe o propósito, os caminhos, enfim. E nessas teses, a gente mergulha fundo, né? Até na antropologia, né? E descobre, às vezes, os códigos. E muitos deles, muitos, estão ligados à nossa essência, né? Como animal. Que a gente chama de lado reptiliano. Cérebro. Exatamente. E esse lado reptiliano está na gente o tempo inteiro. E o macho e a fêmea são diferentes. É o que a gente está falando um pouco, né? Então, quando você fala essa coisa dos... Me ganharam, né? Talvez seja uma expressão reptiliana, né? É. Do macho. Se a gente bota dois cachorros machos juntos, provavelmente vai rolar uma briga, né? Então, tem essas questões reptilianas. As diferenças. Sim. Mas o que eu acho, assim, de novo, que tem uma busca pela harmonia. É por isso que os dois se complementam, né? Esse polo negativo e positivo, né? Essa coisa do homem e a mulher. Então, assim, tem essa coisa do complemento, né? Que eu acho que é muito importante, né? E talvez até a yoga, de novo, ela traz, inclusive, para o mundo masculino, um pouquinho mais essa sensibilidade. Sabe o que eu acho muito legal? Tanto no yoga quanto no jiu-jitsu, que um bom professor, ele consegue identificar no aluno qual aluno precisa se forçar mais e qual precisa de limite. Sim. Tipo, você para. Exatamente. Como assim? Não, você para. Você chega. Sim. Tanto no jiu-jitsu quanto no yoga, é assim. Não, não vai tentar mais. Acabou. Não, mas eu... Chega. Hoje deu. E aí, para outra pessoa, ai, não quero, não consigo. Não, vai. Vai tentar sim. Tanto no jiu-jitsu quanto no yoga. É assim. E para chegar nesse equilíbrio, individualmente também, né? Para a pessoa que precisa se provar mais, se sentir mais segura, e chegar mais nesse lugar de conhecer o limite. E para a pessoa que precisa de menos, né? Que não tem porque, sei lá, eu penso assim, se você tem um carro, que a potência do motor dele vai até, sei lá, 150 por hora. Você não vai ficar acelerando o tempo inteiro. Se você ficar assim, uma hora você vai e funde o motor. Sim. Então, você tem que encontrar ali qual que é a velocidade ideal, vai, para você operar no seu dia a dia. Porque é isso. Saindo de lá, você vai interagir com a sua mulher, você vai interagir com os seus filhos, você vai para o seu ambiente de trabalho. Você não pode estar uma pilha ou acelerado o tempo inteiro. E eu acho que o yoga e as pessoas que buscam hoje em dia o jiu-jitsu também, é para encontrar esse equilíbrio, né? Ou se não for, fica uma sugestão. Tente encontrar esse equilíbrio. Porque é um lugar onde você pode se conhecer, saber... Eu conheci o meu limite recentemente. É uma jornada de autoconhecimento, né? Recentemente, eu falei, caramba, como... Eu me inscrevi, né? Para o Brasileiro de Jiu-Jitsu. É mesmo? Aham. E eu competi, foi super legal. Tipo, eu fiquei muito feliz, assim. Obviamente que eu não ganhei e nem era essa a intenção. Mas no primeiro momento que eu me inscrevi, eu falei, gente, eu vou me inscrever nesse negócio. Eu preciso treinar para não passar vergonha. Eu só pensava isso. Eu preciso treinar. Porque eu não quero passar vergonha. Aí eu comecei a treinar. Comecei a super me dedicar a treinar. Eu tenho uma genética favorável para a disciplina. Então, assim, se eu coloco que eu vou treinar, eu vou treinar. Não importa. Pode chover, fazer frio, sol, o que for, eu vou treinar. E aí eu estava treinando praticamente todos os dias da semana. Uns treinos mais puxados, outros mais recreativos. Mas estava ali para não passar vergonha. E aí depois eu comecei a entender uma coisa conectando com a outra. Eu falei, gente, tem um... Tem um... Uma outra dinâmica aqui. Não era o que eu estava achando que era, sabe? É um... É uma forma nova de se movimentar. Uma forma nova de conhecer meu corpo. Isso começou a me envolver profundamente. Assim, profundamente. E aí, quando chegou o dia do campeonato e a competição em si, eu cheguei perto, assim, de sentir o que seria chegar no limite. E eu não lembro qual foi a última vez que eu senti isso na vida, assim. A última vez que eu senti isso foi escalando, mas fazia muito tempo que eu não chegava nesse lugar que eu falava assim, eu acho que eu não vou aguentar. e aí... Não, eu vou aguentar. Eu vou aguentar mais um pouco. Eu vou aguentar mais um pouco. E você criar um ambiente de certa forma controlado onde você pode acessar isso é um enriquecimento absurdo. Absurdo. Porque onde que você vai ter a oportunidade de chegar no seu limite de uma maneira segura, né? Sim. O jujitsu te leva muito pra isso, né? Nossa. Sério. Você vai fundo no limite. Fundo? E isso melhorou muito o meu treino. Porque depois da luta, quando eu... Parece que a minha barra de resistência, de limite de cabeça, ela aumentou assim pra um lugar que eu nem sabia que ela podia ir. Falei, gente, eu aguento... Aguento muito mais do que eu achava que eu aguentava. Então, às vezes, sei lá, eu ficava nervosa não ia numa academia nova. Daí, ah, rola aqui. Eu tô fazendo mestrado em psicologia do esporte no Uruguai. No Uruguai? É. E aí, a hora ou outra, eu vou pra lá. O curso, ele dura dois anos, mas a maior parte dele é remoto. E aí, eu... Pô, vou pro Uruguai, né? Deixa eu procurar, assim, jiu-jitsu. Onde tem jiu-jitsu no Uruguai. E aí, eu achei. Achei Ares, sabe? Ares BJJ. E aí, eu fui lá, escrevi pro Andres, que é um super querido. Inclusive, quem for ao Uruguai, Montevidéu e quiser treinar, fica aí uma dica. E aí, eu fui lá e... Ah, rola aí com essa menina. E isso foi antes do campeonato. Eu fiquei meio assim, falei, Ai, meu Deus, será que... Será que eu dou conta? Cara, depois que eu voltei lá, depois do campeonato, uma outra menina que veio treinar comigo, é aquela sensação... Cara, essa pessoa não quer rolar comigo, ela quer arrancar a minha cabeça. Tipo assim, ela não quer fazer um treino, ela quer me amassar. E aí, tipo assim, tá bom. Não tem problema nenhum. E aí, na mesma proporção, você resiste. E aí, acho que o yoga, ele me trouxe uma força de isometria e de resistência que eu consigo fazer força por muito tempo sem ficar esgotada. Então, é uma força inteligente, sabe? E a movimentação, né? Que é muito alongamento. Então, assim, é muita resistência. Na mesma proporção que a pessoa vem, ela também sente essa resistência e a própria pessoa é obrigada a diminuir o ritmo. Sim. E eu ficava nervosa, eu tinha medo, eu ficava nervosa antes do campeonato. Depois do que eu vi, o que eu passei lá e passei super bem, eu falei, nossa, tô mais preparada do que eu achava. Sim, mas isso aí que você falou é uma experiência boa, né? Como até a gente falou aqui em off também um pouco, eu gostava de me colocar em situações, às vezes, que me tirava da área do conforto. A área de conforto, não que era tão confortável assim, era dentro da sua academia. Você conhece todo mundo, né? A galera te respeita já. Você ir treinar em outra academia já é um passo que você já vai se colocar, já vai rolar uma adrenalina, você já vai treinar com pessoas que você não conhece, como é que eu treino. Não sabe o jogo, né? Você começa a ficar mais cansado antes do tempo que você acha que você vai ficar, né? Então, já é um momento, né? Que já te puxa e já te joga também para uma experiência nova que, como você falou, acho que você vai evoluindo, né? Cada vez que você dá esses passos e se joga de alguma forma, né? Vai aumentando a barrinha. Nesses ambientes. É, mas é isso. Vai aumentando. Vai aumentando. Essa sua conexão com a yoga, como é que foi essa sua primeira conexão com a yoga? Então, eu comecei a praticar com 13 anos. Foi muito aleatoriamente. Hoje em dia, eu não falo mais que foi aleatoriamente, porque eu não vejo a vida mais dessa forma. Mas, na época, não foi algo pretencioso, né? Algo que eu pensei que era fazer yoga. Eu competia num clube em São Paulo. Eu jogava futsal. Então, era normal a gente ter rotina de treino, sabe? A gente frequentava a academia do clube, essas coisas. E, um belo dia, eu vi uma aula de yoga rolando dentro da academia que eu costumava treinar. E aí, eu parei, olhei e falei Ah, vou entrar. E entrei. E eu senti um alívio daquele contexto de juntar o esporte com performance e com competição, sabe? Para mim, o meu primeiro contato foi como se fosse um alívio. Nossa, dá para você movimentar seu corpo também, cansar, sem estar competindo, sem estar buscando um objetivo. Eu pensei assim, foi como se fosse uma pausa. E o que era ótimo para mim porque eu era uma criança, praticamente. E aí, eu comecei. Nunca mais parei. Mais ou menos com uns 15 anos, eu pedi para os meus pais para entrar em uma academia só de yoga. E aí, eles tipo, yoga? Mas o que é isso? O que é yoga? Eles não fazem yoga. E aí, meu pai, né? Casca grossa. A primeira aula que eu fui, ele... Gabriel, vai junto com a sua irmã. Aí, eu fico sentadinho. Esperando para ver o que ia acontecer nessa aula. Meu irmão, coitado. E aí, foi... Não aconteceu nada. Foi super maravilhoso e nunca mais parei. Eu falo que o yoga é o relacionamento mais longo que eu já tive, que eu tenho na minha vida. Porque você provavelmente deve ter passado por isso, deve passar por isso. Quando você faz muito tempo a mesma coisa, você tem altos e baixos, né? Você tem momentos que você está muito apaixonado pelo que você está fazendo, muito entregue, muito intenso. Só pensa nisso. Você janta isso, você toma isso de café da manhã e tem dias que você fala assim, nossa, não aguento mais isso. Só que você não termina essa relação. Você vai ressignificando. Exatamente. Então, nossa, eu passei por muitas fases durante dos meus 13 até os meus 31. muitas fases. Todas aquelas questões de adolescente, eu passei, eu tive o suporte do yoga. Por isso que quando você falou sobre o Rickson, eu assino embaixo. O yoga, ele realmente fez eu passar pelas fases da minha vida com outra cabeça. Sim. Com outro nível de discernimento, com outra clareza. Inclusive, influenciou 100% as minhas escolhas profissionais e meu futuro. não é? Então, começou lá atrás, foi se mantendo altos e baixos, nunca deixei de praticar. E os desafios foram se apresentando. Eu acho que eu posso dizer que eu realmente comecei a entender mais o que era o yoga com uns 20 anos. Por aí. Porque eu tinha uma relação muito física com a prática. e depois eu fui entrando num universo mais espiritual com a prática mesmo com uns com 23 anos, mais ou menos. E não por acaso, foi quando eu conheci a pessoa que eu falo que é minha mestra e ela levou a minha prática para outro lugar mesmo, para ser um ponto de devoção, um ponto de de transformação interna, né? Legal. É. E isso realmente mudou a minha vida. E você, assim, o pouco que eu sei da sua história, você trabalhou no mercado financeiro em São Paulo, né? Assim, ou seja, a meca do mercado financeiro. A bolha, né? Né? E... E de certa forma, isso também vai te puxando, né? Porque o ambiente que você está ou que você consome ali, ele vai te puxando. existe uma correnteza, existe uma corrente ali, né? Sim. Que vai te puxando para aquele lado lá, né? Então, você está naquele ambiente principalmente corporativo, você, porra, quer se destacar lá dentro, as conversas ficam para aquele lado, né? Então, é difícil você, às vezes, equilibrar, harmonizar esses dois mundos, né? Ou continuar dando valor para um mundo que talvez esteja mais distante agora dessa sua realidade de vida, né? É. Eu vivenciei isso muito na minha vida, porque, assim, eu vivi em mundos muito diferentes da luta, né? Assim, mundos corporativos também, em que eu entrava no dojo e virava uma chave, assim, né? Eu saía de um ambiente e ia para outro. Eu acho que eu conseguia fazer isso muito bem, mas eram coisas totalmente que uma não se falava com a outra, sabe? Assim, era muito diferente, mas eu acho que me fazia muito bem, o jiu-jitsu me fazia muito bem e eu fui entender isso com o tempo. Para conseguir conviver nesse mundo, né? Total. Eu acho que todas as nossas escolhas da vida, elas são como se fosse uma dança, né? Tem horas que tem um ritmo específico, então, é basicamente isso. Você está num lugar, lá no mercado financeiro, eu estou ouvindo metal, e aí eu saio de lá para a minha vida, começa uma música clássica, tem frequências diferentes, né? Você já pulou corda na sua vida? Já. De dois? Já. Não tem uma hora certa para você entrar e para você sair? É exatamente isso, todas as nossas escolhas, elas têm a hora certa para você entrar e sair sem se machucar. E eu acho que o timing das coisas é o que define uma boa escolha de uma escolha ruim, né? Você entrou na hora certa, você saiu na hora certa, você fez o movimento certo para entrar e sair de uma situação específica. E o que você falou é que, eu gosto muito dessa analogia da corrente, muitas pessoas são levadas pela correnteza, Mas também é inteligente nadar contra a corrente? Talvez não. Então, assim, o que eu faço nesse momento? Meio que pensar, tá, para onde que esse rio está indo? Será que faz sentido para mim ir junto com ele? e o banco lá, para mim, foi uma... Foi um momento certo de sair mesmo porque a partir daquele ponto eu ia começar a me comprometer de uma forma que ia ficar difícil de voltar atrás. Então, você já começa a ter um plano de carreira que, obviamente, é até apresentado pela própria instituição. E aí você fala, hum, tá, com esse dinheiro eu posso comprar um apartamento. É sedutor, né? Aí você fala, não, mas com esse dinheiro eu posso dar entrada num carro. Eu posso comprar um carro, posso financiar um apartamento e aí você não pode sair nunca mais. Parece, né? Desse lugar. Então, tem uma coisa que a minha mestra fala dentro da roda do karma que é não o que a gente está acostumado a saber que é o peso, né? Que é aquela coisa ruim. O karma no yoga são simplesmente as nossas escolhas. Dentro dessa roda das escolhas a maioria das pessoas elas escolhem só um material diferente para as algemas, né? Então, uma está presa com uma algema de metal, outra com uma algema de prata e outra com uma algema de ouro. Mas está todo mundo preso nas escolhas, entendeu? Então, você acha que você está menos mal porque talvez você está num apartamento maravilhoso no Itaim, nos jardins. Sim. Mas você está preso igual a qualquer outra pessoa. então, a reflexão que fica é você pensar eu vou me prender? Tá. Aonde? Como? Aonde eu quero ficar preso? Exatamente. Onde eu quero ficar preso? O que eu realmente estou escolhendo ou estou sendo levado pela correnteza? E se eu for levado para a correnteza, tá, estou sendo levado. Qual é a hora certa de tentar remar contra? Sim. Ou de tentar fazer uma saída? E essas coisas, assim, ter essa noção de perspectiva, você só consegue quando você está minimamente distante. Então, é o lance das emoções. Exatamente. É o que eu ia falar um pouco, sem querer te interromper, mas que esse... A gente fala isso no jiu-jitsu, o timing, o timing é um fundamento importante da luta. Total. Mas o que antecede o timing? A percepção, a conexão. E a conexão não é só o toque, a conexão é a presença. Então, eu só percebo o timing certo se eu estiver presente. E se eu tiver essa percepção, essa sensibilidade. Porque se eu não tiver, vai passar, eu não senti, eu não vi, eu perdi. Você não viu, exatamente. Você vai trabalhar todo dia a partir de hoje. Ai, puta, eu não estou gostando do meu trabalho, está muito chato. Ai, aí você já vai com aquele ranço, já está irritado, já está no limite, aí você começa a tomar decisões emocionais. Exatamente. Você perde a noção da estratégia e você começa a tomar decisões que resolvem problemas curtos ou que trazem soluções para melhorar esse desconforto de agora e você acaba comprometendo o seu futuro. Então, antes de eu querer sair do banco, eu já queria sair há muito tempo. Mas eu pensei assim, tá, mas eu vou sair para onde? Tipo, o que eu vou fazer com esse tempo livre? Entendeu? Para onde que eu vou? Cara, não vou pagar nenhum, preciso ter mais faculdade. Por que eu vou sair daqui agora? Estou juntando dinheiro, estou preparando o meu caminho para ter opções, né? Então, vou sair do banco para quê? Para ficar no bar da faculdade? Não vou sair. Aí, continuei. E eu só, de fato, saí do banco quando eu me formei na faculdade, porque eu comecei a trabalhar. Mas, só voltando um pouco, só para entender, você estava pensando em sair do banco? Isso passava pela sua cabeça? Com certeza. Você falou de conviver nos dois mundos, como eu sempre fiz yoga, eu ia trabalhar mais ou menos assim, só que a diferença é que tinha que usar o salto fino, aquela coisa toda, o glamour do mercado financeiro. Só que eu tenho o meu jeito, sempre tive o meu jeito de falar, de interpretar as pessoas, de reagir a certas situações. Aí a pessoa, mas o que você faz? Faz yoga. Então, assim, quando eu tinha algum problema, todo mundo falava, não, preciso falar com você que você faz yoga, você vai me ajudar a entender o que está acontecendo. Aí no banheiro, a mulherada chorando, era assim, não era fácil. Então eu falava, gente, mas por que eu quero esse ambiente? E aí a reflexão, realmente final, ela veio quando eu olhei para o cargo mais alto de onde eu estava e eu pensei, nossa, eu quero a vida desse cara. Sim. Aí eu falei, não, não quero resolver os problemas que ele resolve. Sim. Eu não quero isso para o meu dia a dia. Então, o que eu estou fazendo aqui? se o topo dessa cadeia é ele e eu não admiro esse estilo de vida, eu não quero encontrar soluções para o tipo de problema que ele lida, então qual que é o ponto? E aí foi aí que eu comecei a pensar em decisões estratégicas para poder fazer um movimento. Isso porque também eu vi muito da realidade dos meus pais de empreender e muitas vezes empreender sem plano, que é muito difícil. Sim. você ir deixando a vida levar no mundo do empreendedorismo, não dá. É muito difícil. Ou você vai penar muito e não era isso que eu queria. Então, eu comecei a ir planejando como é que eu posso sair. Legal. Desde sair com as portas abertas para voltar, entendeu? Sim. Se fosse o caso. Eu não sei. Não, legal você falar isso, até voltando para a analogia da correnteza e do mar, levar agora para o ambiente do surf, que é um ambiente também que a gente vive muito. Quando você a direção certa de sair de uma correnteza não é na da contra, é na da diagonal. Então... Que é um pouco o que você estava fazendo, assim, você não estava saindo imediatamente remando contra, mas você estava já começando um plano, ou seja, já traçando uma direção que era para sair um pouquinho lá na frente. usando um pouquinho essa analogia do mar, era você que estava nadando na diagonal. Não contra, mas entendendo que um dia não era aquilo ali que era o que você realmente queria. que era o que eu queria que fosse a minha história. É, porque talvez o sucesso eu também vejo muito, assim, quando eu olho às vezes para algumas pessoas, líderes às vezes de companhias, eu falo assim, porra, o que é o sucesso na vida? E onde, como assim, eu quero estar lá, esse cara é uma referência de vida para mim, porque o sucesso, ele tem que ser medido para mim, no meu conceito, na vida como um todo. Isso inclui amizade, família, seus valores, enfim, o que você realmente, o que nutre sua alma. A nossa passagem por aqui é muito rápida. O que você está contribuindo de alguma forma. Então, essas, para mim, são as medições. É lógico, a gente quer ter dinheiro para realizar coisas, e elas viabilizam muita coisa, mas que a gente tem harmonia nesse ciclo todo de vida. Então, acho que isso, para mim, é sucesso. A gente ter experiências, a gente vivenciar, porque acho que isso é uma outra coisa que fez parte da sua vida, as viagens. Você se jogou no mundo, com uma idade, você tem 31 anos e já vivenciou muita coisa, teve uma vida muito intensa. Acho que isso também te traz muito conhecimento, te nutre muito de conhecimento, de conteúdo. Não, muito. Eu fiz um TED Talk sobre a analogia da viagem, que é a mochila. O que você vai levar para a sua viagem? E é o que você está falando, o que você vai levar para a sua vida, se você for pensar que a vida é uma passagem curta, é uma grande viagem, não deixa de ser. E o que você vai levar? Eu já acho muito lindo e muito importante você ter claro para você o que é sucesso, porque a maioria das pessoas não tem. Não é todo mundo que para e pensa o que eu acho que é sucesso para mim. O que eu acho que é felicidade? Porque esses, na psicologia, a gente fala que existem conceitos e existem construtos. Então, construtos, eles não são definidos por uma coisa só, eles são definidos por várias outras coisas. que essas várias outras coisas têm interferência de várias outras coisas. Então, é muito difícil você pegar e falar não, sucesso é definido por isso. Então, não tem uma definição única. E o fato de você já ter se questionado sobre isso é algo que já diz muito sobre você. E dificilmente quem para para pensar nisso não vai encontrar isso. Porque as pessoas estão sendo levadas pela corrente, elas não estão pensando o que eu acho que é uma vida feliz, o que eu acho que é uma vida bem-sucedida. Para mim, ser bem-sucedida sempre foi ter tempo. Sempre foi. Eu sempre pensei isso. Cara, para mim, ser bem-sucedida é... Eu estou aqui quatro da tarde, eu quero visitar minha avó, eu não posso. É verdade. Eu não posso. Eu não posso ficar com o meu cachorro. Sei lá, daqui a alguns anos ele vai morrer e eu não posso porque eu tenho que ficar sentada numa cadeira e na minha cabeça. Não era nem o trabalho em si, porque o trabalho era desafiador, ele desafiava minhas habilidades mentais, ele me colocava para o jogo, mas eu pensava, cara, eu já terminei, eu já entreguei, por que eu não posso ir embora? Por que eu tenho que ficar sentada, olhando para o teto? Vamos questionar essas estruturas organizacionais, sabe? Eu já terminei, eu já entreguei, às vezes eu falava para o meu chefe, está pronto? Aí ele falava, meu Deus, agora você vai fazer o que nos próximos dez dias? Por que você já terminou? Vem comigo numa reunião. E aí eu ficava, tipo, acompanhando o meu chefe de reunião em reunião, porque o que eu tinha que fazer já acabou. Porque tinha que cumprir o horário lá do contrato. Exatamente. Isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe, né? De reformular esses modos de trabalho. Pelo menos, alguma coisa boa com isso. Porque, poxa, se você já entregou, se você já fez, se o trabalho ele não envolve uma questão de acompanhar outras pessoas de gestão, por que você precisa ficar 24 horas no lugar, sabe? Por que você não pode... Ah, gente, vou embora mais cedo, já terminei. E a pessoa é mal vista se ela faz isso no ambiente corporativo. Ali tinha gente que só ia embora depois que o chefe ia embora. E não estava fazendo nada. Sim. Nada. Sim. Mas não pode ir embora antes. Eu achava isso uma loucura. Nunca concordei com isso. E eu nunca falei que eu concordei com isso. E lá todo mundo sabia que eu não concordava, mas eu era estranha porque eu fazia yoga. Então, era meio que... Eles deixavam você estranha, sabe? No ambiente. Mas, para a maioria, não era assim. E isso é uma cobrança muito grande. Não é? Eu acho que você ter que vestir uma personalidade ou um papel, até mesmo no jiu-jitsu. Tipo, o cara tem que ser durão. É. O cara tem que fazer... Cara, não. Tipo, por que você não se permite fazer o que você está sentindo? Se você gostou, sei lá, você foi finalizado de um jeito que... Provavelmente, se você foi finalizada é porque você não viu isso vindo ou você nem conhece isso. Cara, o que custa? Você fala, nossa, me ensina. Que demais isso. Como que você fez? É tipo, cara, bati para esse cara, não acredito. Sabe? É umas coisas que... É como você falou, a gente está sempre vestindo uma macho, uma capa, enfim, né? E isso mexe muito com o nosso ego, o que as pessoas vão achar. É. Eu não sou tão forte como eles acham que eu sou, eu estou mostrando, estou revelando isso, né? Então, vem tudo isso junto. E no ambiente corporativo, voltando para o lado reptiliano, é um ambiente de competição. As pessoas estão competindo de várias formas, né? Só que eu ainda acho que é mais cruel, sabia? Porque, por exemplo, no jiu-jitsu ou num contexto de competição, você ainda pode ir para cima do cara. Sim. Né? Num ambiente, numa sala, o seu chefe fala alguma coisa, você tem que engolir, você finge que nada aconteceu, você fala assim, eu quero muito arrancar a cabeça desse ser humano. Mas você não pode. E o cérebro reptiliano, quando ele identifica esse estresse, né? O que ele propõe para você? Fugir, sair desse lugar, que você também não pode fazer, ou atacar, que você também não pode fazer. Então, é um ambiente que o tempo todo você está reprimindo o que você sente. Só que não é só o que você sente, porque quando o seu cérebro já identificou essa situação, você já começa uma série de disparos hormonais, que quando você fica passando por isso diariamente, a gente chega em burnout. Sim. Em crise de ansiedade. Sim. Crise de pânico. Porque o seu cérebro ele está interpretando que você está, o tempo inteiro sobre ataque. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. São ambientes onde justamente não existe a descarga, entendeu? Porque se você minimamente, sei lá, no jiu-jitsu, você tem alguma indiferença, dá para resolver ali, você sente que você fez alguma coisa. Numa sala de reunião, você tem que ficar muito contido. Sim. isso não faz bem. E no yoga, a gente aprende a dissolver isso. A gente aprende a compensar esses mecanismos com outras respostas. A nossa estrutura cerebral, a gente tem o nosso hipocampus, explicando de uma maneira bem simples. Claro. Que é onde a gente armazena a nossa memória. Então, tudo que você já viveu até hoje, está ali. E a gente tem as amígdalas, que são como se fossem sentinelas do cérebro. Então, tudo que acontece de ameaçador, quem identifica são as amígdalas, e aí você corre para o hipocampus para encontrar as respostas. O que você já fez diante disso, e aí você reproduz isso. Acontece que, muitas vezes, as amígdalas, elas veem algo que parece ser, mas não é. E nesse momento, você já teve uma descarga de achando que era um perigo, mas na realidade não era um perigo. E o que acontece? A gente, hoje em dia, a gente tem na neuroplasticidade, que é um estudo super recente, assim, para a ciência, que a gente tem a capacidade de mudar esses gatilhos. Então, a gente tem a capacidade de mudar a forma com a qual a gente vai responder. Então, se você sempre estava acostumado a responder numa situação de perigo com agressividade, por exemplo, e aí é que entra o yoga. Se você começa a trabalhar as suas respostas você já não associa que você tem que ser assim sempre que uma situação ruim acontecer. Então, o yoga, ele trabalha, hoje em dia, a gente já, graças a Deus, a gente tem evidência científica, porque antes era baseado nas sensações, por isso que yoga era coisa de hippie, de... Porque ninguém sabia ao certo o que acontecia, só sabia que as pessoas ficavam diferentes. diferentes. Hoje em dia, não, a gente já chegou nessa... Aí falam assim, não tem comprovação científica. Não, agora tem. Agora tem. Não tem comprovação científica, que dá certo. Não, agora tem. Que o yoga ajuda a construir essa questão da neuroplasticidade, então ajuda a gente a definir novas maneiras de responder. E tem aquela brincadeira, que é conta até 10 ou respira. Justamente porque quando a gente tem uma situação ruim de estresse ou uma situação de perigo, a primeira parte do cérebro que reage é o nosso sistema límbico, que é onde está ali a parte reptiliana, a parte mais primitiva, porque a gente só quer sobreviver. Não dá para você sentar e debater com um leão. Então você só tem que reagir. E foi assim que a gente sobreviveu até hoje. Então, quando a gente tem essas situações estressantes, e de perigo, o primeiro lugar que reage é esse. Só que você está tendo situações estressantes com a sua mulher. Você está tendo situações estressantes com uma criança, num trânsito, com o seu chefe. Você não vai para cima dele. Você não vai explodir. Então, leva segundos para a parte racional, que é o córtex pré-frontal, responder. Então, por isso que respira com conta até 10 é verdade. Faça isso. Faça isso, porque é o tempo de você recuperar o juízo. São frações de segundo que o seu cérebro, a parte racional é ativada. Fala, tá, calma, não é o que eu achava que era. E aí você consegue fazer escolhas melhores para a sua vida. Porque hoje você faz uma escolha ruim que compromete todo o seu futuro. Principalmente com relação à agressividade, à agressão, essas coisas. São escolhas ruins que comprometem uma vida toda. E o yoga ajuda. Ajuda muito nisso. É, o jiu-jitsu também. E, de novo, aquilo que a gente estava falando, se for trabalhado, se essa ferramenta for conduzida um pouco para esse lado. E eu vi na sua conversa também, do Ted, que você conta a sua tecnologia da viagem, foi muito legal. Você fala um pouco da individualidade, eu acho, de cada um. Não existe muita fórmula. a gente, na verdade, tem que sentir o que realmente nos faz sentir bem. Então, falo isso porque eu acho que você encontrou muito cedo ali um caminho que exigiu ali coragem, exigiu uma coisa que você está falando agora, que é muito importante, que é a escolha, as escolhas certas. E, talvez, num mercado que hoje, um mercado difícil, mercado yoga é muita gente hoje fazendo. Agora, é. Muita gente, às vezes, até falo com uma série, inclusive, pessoas que, com pouquíssimo tempo, já estão se credenciando como professores de yoga. Eu falo assim, caramba, cara, a gente leva uns 8, 10 anos para ganhar uma faixa preta para começar a entender o jiu-jitsu. Isso porque, meu irmão, é ralação atrás de ralação. E outra, você é faixa preta, você pode ser faixa preta, mas não significa que você sabe ensinar, né? Exatamente. É outra coisa. É outra coisa. Eu saber fazer, eu saber ensinar, tem um... Exato. Então, assim, tem mais uma escola aí para você aprender a ensinar, né? Mas tem pessoas com um ano aí já... Então, você está num mercado ali sangrento, né? É um mar vermelho, mas você encontrou o seu mar azul, né? Você é uma pessoa de muito sucesso nesse... Né? Nesse... ambiente da yoga. Como é que você descobriu esse caminho para o mar azul? Cara, eu já parei para refletir muito sobre isso e... Para mim, a chave dessa resposta ela está na intenção, né? Então, ah, mas o que é a intenção? Eu posso fazer a mesma ação e obter resultados diferentes justamente pelo que eu pensei antes de agir. a maioria das pessoas e justamente essas que começam a dar aula há um ano e tal elas não falam assim para elas mesmas, né? Cara, yoga é a minha vida de fato. Assim, eu posso dizer que 90% está fugindo de alguma vida e encontrou no yoga um caminho para talvez viver de um jeito diferente, né? Então, assim, é muito difícil você prosperar e você dar frutos quando você está fugindo de uma coisa. Então, assim, ah, eu não sei o que eu quero fazer, eu não gosto do meu trabalho, mas eu quero ter tempo livre, sei lá, quero ser independente e quero viajar. Vou ser professor de yoga. A pessoa pensa assim, né? Ela não pensa que é o yoga em si. Sim. Ela pensa no que a profissão do yoga promove como soluções para a vida, sabe? e aí elas estão meio que fugindo de uma vida, né? De, às vezes, fazer muito questionamento para falar, cara, quem eu sou, o que eu vim ensinar aqui, o que eu vim aprender, como que eu vou fazer isso? Isso são questionamentos que são profundos e não é todo mundo que quer, de fato, se questionar. É uma coisa que é dolorida, é doída. Você descobre que muita coisa que você achava que era verdade é mentira. e aí vários mundos caem, sabe? Quando você começa, de fato, a confrontar, a questionar. E eu acho que tudo que eu estou colhendo hoje, eles são frutos de simplesmente querer entregar uma melhor no yoga e não querer fugir da vida que eu tinha antigamente, entendeu? Se não fosse o yoga, poderia ser outra coisa, mas, para mim, eu encontrei no yoga uma forma de mudar a minha vida e de mudar a vida dos outros sem falar que fui eu que fiz isso, entendeu? É como se fosse uma ferramenta que transcende o que eu estou fazendo. É um canal para você realmente promover e mudar a vida das pessoas. E, para mim, o yoga faz isso. Sim. Então, eu acho que a intenção que tem aí é o que acaba abrindo todas as portas, sabe? Obviamente que, a partir disso, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que nunca deixar de praticar. Para mim, eu sou aluna e professora. Nunca deixei de praticar, nunca deixei de ter professor, nunca deixei de me questionar, de ver as coisas que eu não faço bem. Hoje em dia, é muito engraçado, porque, se eu vou fazer uma aula de yoga, eu percebo se o professor é bom, não porque ele vê o que eu faço bem, porque se todo mundo vê, mas ele vê o que eu preciso melhorar. Ele fala assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Eu falo, nossa, que bom, obrigada por me trazer uma coisa que eu preciso fazer melhor, sabe? E não é todo mundo que tem esse olhar. A maioria das pessoas está ali de espectador, fala, nossa, você faz yoga muito bem, tá, é impossível não ter nada para melhorar, sabe? E você, pelo menos eu, eu vou atrás de professores que trazem isso para mim, que falam, não, muito legal, essa fase você já passou. Você já não é mais faixa azul, você já é faixa roxa. O que você tem que melhorar aqui para ser uma faixa marrom? Tá, se é faixa preta, o que você tem que melhorar? Não é possível que a escala de evolução acabou aí, entendeu? E o yoga, o que me encanta dele, é que ele é um caminho que não tem fim. a evolução, ela é, enquanto você estiver viva, você vai ter coisa para você melhorar. Entendeu? E você busca muito isso, né? Eu sinto que você até, você busca ter mais entendimento, enfim, viaja atrás de, né, de buscar esse conhecimento para te nutrir, né, para você conseguir passar de uma maneira, enfim, mais completa. E é como você falou, a evolução, acho que o jiu-jitsu é a mesma coisa, eu canso de falar isso, né, e quando a gente chega até a faixa preta, ali é um começo, é quando a gente chegou no topo de uma montanha e nesse outro lado da montanha tem um vale incrível ali. Você só aumenta a vista, né? De coisas incríveis que dali para frente você vai aprender muita coisa, né, e você realmente deve mergulhar naquilo tudo porque é uma fonte que nunca vai acabar e a gente está sempre aprendendo, né, de várias formas. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sei eu realmente aprendi. Isso são coisas que nunca vão me deixar, assim, desde errar, já errei várias vezes, mas é aquela coisa, eu não vou errar de novo isso, tipo, igual no campeonato. Eu errei uma coisa que eu falei, não acredito que eu errei isso, eu nunca mais vou errar isso. Eu puxei a, eu estava ganhando a luta inteira e aí eu puxei a garota para uma guilhotina e eu abri a guarda. E ela passou? Não, o juiz interpretou que ela passou, né, porque eu fiquei ali com a guarda aberta, ele interpretou que ela fez uma, que ela passou a guarda. E eu falei, gente, como é que eu fiz isso? Tipo, eu realmente, assim, eu entreguei, né, mas é o que estava ao meu alcance ali, né, era o que eu conseguia absorver e o que eu conseguia fazer ali. E eu acho que o processo de você se entregar e de você ter realmente intenções genuínas é o que faz você ficar em paz quando você erra, principalmente. Você fala assim, nossa, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito e eu errei. Então, tá bom. Tipo, a partir disso, pegar, né, o que foi que eu errei e não vou mais errar essa questão. Posso errar várias outras aqui para frente, mas isso aqui é um ensinamento aprendido. E eu acho que eu ficaria com uma sensação de muita frustração se eu tivesse sentido que eu poderia ter feito mais e não fiz, sabe? E eu levo isso para a vida, assim. Mas isso acontece muito também, né? Às vezes a gente vem essa sensação de, porra, eu não consegui dar meu máximo por alguma questão, né? Então, mas aí pode ser cabeça, pode ser... Com certeza, você pensa assim, eu acho que o cenário competitivo ele é muito interessante porque nem sempre o melhor ganha, né? Sim. E isso é muito irônico. Você fala, cara, o melhor não ganhou, quem lutou melhor não ganhou, como isso? Sim. Porque são as regras, né? E a sociedade é feita disso. Sim. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas existem momentos em que não basta você ser a melhor pessoa do mundo, você tem que fazer o que as pessoas, né? O que a sociedade coloca, o que aquela empresa tem como cultura, o que a sua família entende, porque a gente não é uma ilha, né? A gente convive, são seres conviviais. Então, a gente tem que aprender essa dança, né? De quando que é a hora, como que eu posso me comportar aqui, o que eu tenho que fazer ali. E a competição me mostrou muito isso. Eu falei, cara, realmente, assim, eu posso dizer de, em alto e bom som, que eu lutei melhor, mas eu também errei mais. Sim. Então, qual foi a consequência disso? Sei lá, sete erros, eu errei um, uma coisa gravemente, e aí, perdi os pontos. Perdeu a oportunidade de ganhar a lua. Foi exatamente ali, entendeu? Então, às vezes, é isso. Às vezes, a gente faz coisa, escalando também, é exatamente isso, que é um esporte que eu amo muito e que eu faço. Fazia mais, troquei pelo jiu-jitsu. Três erros é um acidente. E, às vezes, um acidente é fatal. Sim. E você, quando você está na rocha, na natureza e tal, você não tem que se preocupar só em escalar bem, você tem que se preocupar em ficar seguro também. Sim. E situações da vida. Às vezes, você está treinando, você está treinando para uma competição, você tem que também saber o quanto você tem que dar de você ali para você ficar bem para competir também. Às vezes, você tem que se segurar, aí você se segura e chega na competição e fala, nossa, eu me segurei, não me soltei, o que aconteceu? E, principalmente, quando você lida com atletas de alto rendimento, tecnicamente, todo mundo é bom e todo mundo tem condição de ganhar. Sim. Então, quem é que vai ganhar? Quem tem mais cabeça. Sim. Quem entende melhor como o jogo funciona. Total. Você, nessa conversa também, eu vi que você passou por um desafio grande. a gente que trabalha muito com o corpo, tem essa dependência do corpo físico, e quando a gente tem uma lesão, eu falo assim, pô, eu não consigo, não vou conseguir trabalhar. É o fim do mundo, é pesadelo. É muito animal, porque aí não vem só a dor física, vem uma dor emocional muito forte, porque você se sente muito incapaz e fala assim, agora, o que eu vou fazer? E escutando um pouco a história, uma história ali até emocionante, de fé, de determinação, enfim, de positividade, tem muita coisa, inclusive ligada a essa coisa da intenção, de colocar a intenção no que você acredita mesmo ali que possa acontecer ou que vai acontecer. E é difícil, porque é uma batalha ali com a mente, com um monte de coisa que vem, um monte de sentimento, e você tem que ser de alguma maneira forte para vencer aquilo ali, aquele desafio. Então foi uma passagem difícil ali, de você se lesionar quando você é totalmente independente do seu corpo. ainda mais quando isso acontece, quando você está num contexto de treino, que era isso, a gente estava treinando intensivamente, e aí naquela, eu vou deixar um conselho aqui, sempre que você falar, só mais uma, não faça, porque é sempre, a última, a última, a saideira, é sempre essa, que não vai dar certo, porque foi exatamente isso que aconteceu, e todas as vezes, eu habilito pessoas que têm lesão e tal, e sempre é na saideira, é sempre, só mais uma, na última, assim, que a pessoa está naquele nível de empolgação, está tudo indo muito bem, e aí, bum, a lesão acontece. Eu, a gente estava se preparando para um número, acrobático, eu e meu parceiro de acroyoga, e aí, eu tive uma queda horrível, né, eu estava fazendo mão a mão com ele, que basicamente, é você ficar numa parada de mão em cima da mão da pessoa, e aí, eu estava assim, juntou muitas horas de treinando, eu não tinha comido direito, sabe, quando você vai indo, aí você vê, cara, eu estou treinando há quatro horas, sem ter me alimentado no meio, sem ter, eu fui indo, e me deu um teto preto, na hora que eu fiz a, o movimento, e eu desabei, assim, caí no chão, de uma altura considerável, em posição fetal, e na hora que eu caí, o meu acrômio clavicular, ele subiu, e aí, ele foi levando tudo que tinha direito, e eu tive uma lesão, né, no ligamento do acrômio clavicular, que era cirúrgica, assim, eu não tive um diagnóstico que dissesse o contrário. Eu falei, cara, não é possível, tipo, aí a minha primeira pergunta foi, se eu não operar, vai piorar? Mas, não, você já está no pior cenário, é que você não vai conseguir conviver com a dor, é isso, tipo, você vai operar por causa disso, e outra, você não vai conseguir ter as mesmas funcionalidades, que você teria, se você tivesse um, um bom ombro, ainda mais para quem vive do esporte, eu recomendo, operar, foi o que eu ouvi, exatamente, de todos. eu não sei, na época, eu não queria aceitar isso, eu não queria aceitar que, que eu só ia ficar boa operando, é, eu não, eu não, eu não queria aceitar isso, e, e a, o episódio de fé que você falou, foi, quando, nas minhas orações, o que eu pedi, foi para que a dor saísse, eu falei, cara, se a dor sair, eu consigo fazer o resto, eu consigo preparar o resto, eu consigo, não é possível, eu consigo, e aí, foi exatamente o que aconteceu, eu, eu fui dormir, com aquela sensação de, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo, por que eu, logo eu, que eu amo me movimentar, vou ter que ficar parada, e assim, a cirurgia era, três meses de físio, logo depois, mais três meses de, para ficar boa, para voltar a fazer o que eu estava fazendo, no fim do ano, era isso, eu falei, não, não tem como, você fala, não tem como, você ficar seis meses parado, seis meses imobilizado, eu, eu acredito muito, que, que a cura, ela vem através do movimento, né, eu fiquei, eu lembro que eu fiquei imobilizada, por dez dias só, eu acabei optando por não operar, e meu braço, ele atrofiou, as simples coisas que a gente faz, de pegar uma garrafa d'água, de pegar uma xícara, de escovar o dente, isso já faz com que a gente, minimamente, mantenha a saúde, né, dos nossos membros, e a hora que eu vi, que eu falei, cara, eu fiquei dez dias só, sem mexer meu braço, e ele virou, meu punho, quase, eu falei, nem a pau, que eu vou ficar três meses, de tipoia, eu não vou fazer isso comigo, e aí eu comecei a fazer o trabalho, de reabilitação, usando muito o yoga, e usando o que eu, o que eu fazia com, já com, com os meus alunos, que é, trabalhar, na dor, né, então assim, no momento em que a dor aparece, tira o pé, e continuar movimentando, né, porque, hoje em dia, a gente tem a consciência da neuroplasticidade, então, quando o seu corpo, ele interpreta que você está doente, e o corpo, lei esse cérebro, ele vai viver dessa forma, né, o seu cérebro, ele vai funcionar dessa forma, então, você vai ficar, numa posição mais retraída, você vai produzir, certos tipos de hormônio, você vai mudar, o seu sono, o seu apetite, você vai mudar várias coisas, porque ele está, num outro processo, eu não queria chegar nisso, não queria que o meu corpo, entendesse, que eu estava doente, eu queria que o meu corpo, entendesse, que eu estava me recuperando, que não é a mesma coisa, legal, né, de estar em plena saúde, mas também não é a mesma coisa, que estar doente, e aí foi isso, eu fui tratando, com a movimentação, eu cheguei a fazer, algumas sessões de físio, foram pouquíssimas, e não é porque eu não quis fazer, o meu físio falou, nem volta mais, continua fazendo, isso que você está fazendo, que está ótimo, ele me passou, alguns exercícios, de mobilidade escapular, coisas que eu precisava fazer, para fortalecer, e passou, mais ou menos um mês, eu voltei no médico, fazendo tudo que eu já fazia, e mostrei para ele, o queijo dele caiu, ele falou, vou te levar para congresso, você vai viajar comigo, não é possível, e aí ele falou, ele falou uma coisa, que eu achei muito bonita, que eu contei isso no meu TED, e eu repito aqui, ele falou, nós como médico, a gente conhece, toda a literatura, mas a gente não conhece, todos os corpos, e nem todas as histórias, então, o que te fez, o que te forjou, na vida, só você sabe, eu falei, cara, não é possível, que todos os pacientes, que eles viram, que tem que recuperar sim, fazem yoga, há 20 anos quase, não é possível, isso deve ajudar em alguma coisa, e ajudou, ajudou mesmo, hoje em dia, eu escolho algumas coisas para não fazer, principalmente escalando, alguns movimentos que são mais abrasivos, de balada, que você tem que, eu escolho, porque me dá aflição, eu não tenho, frouxidão, de tirar o ombro do lugar, e, prevejo aí um futuro, cheio de musculação, pela frente, para não deixar a musculatura, fraquejar, e quem sabe, se no futuro, eu tiver que realmente operar, chegar em um lugar, que não tem jeito, mas, por hora, eu faço tudo, 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 no jiu-jitsu, também faço tudo, é Ju, porque o jiu-jitsu também, vai no limite, principalmente do ombro, quando tem que esgrimar, principalmente saindo de uma meia guarda, eu falo, meu ombro, eu fico nervosa, mas é porque a gente, guarda a memória da dor, não sei se você já se machucou, já machuquei muito, mas, assim, como você também, eu sempre fui, assim, eu não vou parar um ano, de fazer, porque eu acho que eu, não sei o que aconteceria, então, agora mesmo, eu tô com, talvez uma lesão, até meio séria, porque ela tá demorando um tempo, e, e eu acabei não fazendo a ressonância, assim, conheço, mas, assim, cara, eu vou ter que curar isso aqui, aí cura, viu, e eu volto e meio, me coloco, assim, numa situação, aí desço alguns degraus, né, tipo, me machuco um pouquinho mais de novo, aí, já tava recuperando, me coloco, volto um pouquinho, e, e vai indo, não, e ainda tem um, mas, fujo totalmente de cirurgia, assim, não volta igual, ainda tive um exemplo em casa, meu pai tem 64 anos, agora, ele treina, no mínimo, três vezes na semana, você sabe que, pra aguentar, e os caras vêm com tudo pra cima, fala, faixa preta, vou atropelar, os caras, faixa roxa, com 30 anos, 90 quilos, fala, não, faixa preta, me finalizar, sabe, os caras são, tipo assim, muito monstro, e ele aguenta, ele aguenta firme, e ele fala, cara, se eu fosse depender de médico, diagnóstico médico, eu, eu tava, é tudo, tudo dói, tudo dói, e ele fala, cara, é uma escolha, porque em determinado momento, o corpo é uma máquina, e a gente usa muito, e leva muito ao limite, uma hora, uma coisa vai, dar pau, só que aí, a gente tem que escolher, porque se você não faz, você fica sedentário, aí é, problemas cardíacos, né, colesterol, diabetes, e se você faz, é joelho, é tornozelo, é cotovelo, então, não tem muito jeito, né, meio que você escolher, qual problema você quer ter, exatamente, e isso é ótimo, né, você também falar, cara, eu quero ter um problema no meu cotovelo, eu não quero ter um problema no meu coração, exatamente, entendeu, eu quero, isso é manejável, eu acho, a gente vai lidando com isso aí, vai levando, é, você desacelera um pouco, é, jogando em tensão, desacelera, depois acelera, cara, a lesão mais grave do meu pai foi treinando o jiu-jitsu, do nada, ele estava aquecendo, poc, o tendão, o calcânio dele, rompeu, aí correu ele e o russo para o hospital, não foi nada, no aquecimento, no polissapato, e é isso, é tipo, muitos anos usando a máquina, entendeu, e uma hora isso acontece, aí foi lá, reabilitou, e aí eu vi, pô, você ficar parado, você voltar depois, e principalmente depois de uma certa idade, sim, você tem que ter muita força de vontade, muito, é muito difícil, projetos para o futuro, o que você pensa assim para frente, você que, muito nova, como a gente falou aqui, já fez muita coisa, se especializou em muita coisa, também já vivenciou muita coisa, o que você pensa para frente? Nossa, eu estou justamente nesse momento de repensar, reorganizar e reavaliar a minha forma de trabalho, principalmente com relação às aulas particulares, eu tenho um grande projeto aí, que é uma mestrada, que vai demorar pelo menos mais um ano e meio, já estou fazendo há seis meses, e eu quero trabalhar cada vez mais com isso, com suporte psicológico, não só para atletas, mas também reabilitando pessoas com esporte, então pessoas com questões psicológicas, com baixa autoestima, desde traumas, muito grandes, eu confio muito no poder do esporte, eu acho que isso muda vidas, porque mudou a minha, eu vejo como isso muda vidas, na minha pós-graduação, eu fiz a minha tese com judô, com o Instituto Reação, inclusive, e como isso promove a força de virtude de caráter da coragem, como isso faz as pessoas enfrentarem a vida de uma forma diferente, principalmente nos contextos das comunidades, porque ali a gente tem como se fosse um lugar que tudo de desafiador acontece, é muito difícil, você quer ir treinar, daí você tem que passar, cara, um tiroteio para ir treinar, e, em contrapartida, a gente tem lá no Itaim, uma pessoa que deixa de treinar porque está com preguiça, então assim, o que isso promove no ser humano, você ter essa conexão com o esporte, então isso é uma coisa que eu estou apostando muito, que eu quero cada vez mais dar atenção, que eu acho que prepara o mundo para um lugar onde eu desejaria viver, que são pessoas mais envolvidas com o esporte, como isso muda a comunidade, como isso muda a forma das pessoas de lidarem com problemas, porque a gente sempre vai ter problema, nunca vai existir um momento em que não tenha, e o que a gente tem que fazer é criar recursos para lidar com eles, e o esporte ensina muito isso, é um momento difícil, um momento bom, um momento difícil, um momento bom. Fora isso, as viagens, acho que agora está voltando, o mundo se abriu de novo, o mundo se abriu de novo, então eu senti muita falta, e um dos motivos também pelo qual eu fiquei super empolgada para essa vivência, é que eu estava assim, nossa, eu estou com muita falta da comunidade, eu estou sentindo falta de interagir com as pessoas, porque eu dei muita aula, muita, mas foi muita aula online, e foi muita aula sem contato com as pessoas, durante esses dois anos, e aí eu comecei a sentir falta disso, pô, eu quero, eu quero, eu quero, e aí vocês apareceram, eu falei, nossa, que legal, isso vai ser uma oportunidade que eu vou aproveitar, eu recebo muitos convites, muito, para fazer assim, muita coisa, e isso realmente me pegou, por juntar yoga e jiu-jitsu, que é o meu momento, e eu acho que eu tenho muito o que aprender com vocês também, e também pela proximidade, pelo tempo, é um fim de semana, eu acho que foi uma coisa perfeita, e isso está no meu radar também, abrir mais, sabe, juntar mais, fazer mais parcerias, acho que a gente passou muito tempo isolado, e acredito agora que juntar projetos, juntar ideias, vai ser a coisa do futuro aí, e me dedicar também mais para o esporte, para o jiu-jitsu, agora eu fechei uma parceria com a Ruka, que legal, a gente fechou um contrato juntos, e obviamente não é por causa do meu poder competitivo, mas é por conta de abrir o mundo, para o esporte, eu falei para o meu pai, para o meu irmão, eu falei, gente, vocês não sabem, fechei com a Ruka, ele disse, o que? Eu falei, eu só falo para ele, estava 30 anos, e eu ganhei um brinde, meu pai falou, aí eu falei, cara, mas são novos tempos, não é? Com certeza, você vai ser uma grande representante, uma grande embaixadora, porque o teu conteúdo, de novo, de vida, de vivência, e que bom que você está entrando nessa comunidade do Jiu Jitsu, e tenho certeza que vai ser uma ótima representante, um ótimo exemplo para a gente, e já já está na faixa preta, fazendo muita coisa, sou muito grato, inclusive, de você ter aceito o convite, de estar participando com a gente, não tinha como não, eu sei o quanto você também é concorrida, chamado para um monte de coisa, então a gente também se sente muito especial, obrigado pela confiança e pela energia, que você está colocando no nosso projeto, e por estar aqui hoje, a gente conversando, fechando essa conversa aqui, que a gente vai finalizar certamente lá no final de semana, para quem está participando. Sim, tem muita coisa boa por vir. Valeu, Mila, muito obrigado. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho